Seguindo em frente, uma notícia muito boa que a gente tem que dar aqui. O PCO está na Rússia, para quem não sabe, o diário Causa Operária, em conjunto com o jornal Causa Operária e a Causa Operária TV, enviou para Moscou dois correspondentes para olhar a Rússia de perto, olhar as notícias, olhar tudo o que está acontecendo, o dia a dia do povo russo e os companheiros estão produzindo matérias. Ontem a gente comentou algumas matérias escritas pelo companheiro Rafael Dantas, que estão no diário Causa Operária. Se você quiser ver as matérias, pode assistir o programa de ontem ou então entrar no site causoperária.org.br e ler as matérias lá. E hoje o companheiro Eduardo Vasco, que também está lá, ele publicou alguns vídeos nas redes sociais dele, mostrando vários elementos aí da vida do dia a dia, do cotidiano da população russa. E a gente vai mostrar aqui e comentar um pouquinho. Metrô de Moscou, metrô não, ônibus de Moscou aqui, vejam como, cadê, como é bonito. Ônibus de Moscou. A passagem é R$2,50. E vocês podem ver que ele é bem confortável, tem aquecedor aqui, não está tão frio, eu que estou exagerado aqui. Lá fora está, mas tem aquecedor. R$2,50 a passagem de ônibus em Moscou. Aqui é um mercado na Rússia, mercadinho, em Moscou. Vejam que os produtos aqui, todinho deles, pizza, leite, não está faltando nada. Aqui está meio vazio, mas normal. Ó, tudo cheio. Ó, estantes cheias. Cadê que está desabastecendo? É, imprensa internacional mentindo sobre o desabastecimento de produtos na Rússia. Tudo cheio, ó, as prateleiras. Ó, Pepsi, água, bebidas, cheetos. Companheiro, vocês viram aí, né, os vídeos do companheiro Eduardo Vasco na Rússia, em Moscou. Marcio Roberto, que emoção, você está emocionado? Cara, gostei de ver lá. Você que conhece o Vasco há um tempo já. Ele todo com aquele capuz lá. Que frio, cara. Será que ele está passando frio lá? Será? É, deve estar frio lá. Mas, enfim, ele tem uma boa, um bom casaco, né? Podem ficar tranquilos com relação à temperatura corporal do companheiro, né? Ele está se protegendo. Ele está agasalhado. Tem meia, tem tudo. Aí ele... É muito interessante que ele fala sobre o ônibus. Primeiramente, em Moscou, né? No primeiro vídeo ele está falando do ônibus. Ele diz que a passagem de ônibus é equivalente a R$ 2,50, né? E o serviço aí é, segundo o que ele diz, um serviço excelente. Não tem catraca. E muita gente também nem paga, porque o pessoal não tem uma vigilância tão pesada, né? E, segundo ele, os imigrantes também não precisariam pagar, né? Então, muito interessante essa questão. E outra coisa, que o outro vídeo é sobre o supermercado. Você viu o supermercado lá? Eu vi, super cheio. Isso aí é para contradizer a imprensa burguesa que está falando que tem desabastecimento, o pessoal vai começar a passar fome e etc. Aí, Vasco, ele foi num mercado comum, como do seu bairro, aí um mercadinho ali do bairro normal. Primeiro que ele viu, né? Primeiro que ele desceu lá e entrou, para mostrar, né? Que é para isso que eles estão na Rússia, mostrar o dia a dia, mostrar as mentiras que a imprensa burguesa faz, né? E mostrar a realidade da situação. É muito importante esse trabalho, né? É muito importante. E é o seguinte, para vocês contribuírem com os companheiros que estão lá na Rússia, tudo bem, eles já chegaram lá, mas eles precisam, obviamente, de dinheiro para se manter, para poder também viajar mais por dentro do país, para poder ir para outras cidades. O plano, inclusive, dos companheiros é, se possível, ir ao Dombás, a região onde estava tendo a maior tensão entre Ucrânia e Rússia. E aí a gente precisa, para isso, estamos aí continuando a campanha financeira, né? A vaquinha para causa operária na Rússia, né? Você pode contribuir com essa vaquinha pelo site da vaquinha, vaquinha.com.br, né? E lá você procura causa operária na Rússia, que você vai achar. Mas você pode também contribuir pelo Pix, que está aqui agora no GC, embaixo da minha cara aqui, né? Você está vendo aí, é causa.operária.na.russia.gmail.com, a chave Pix. Ou então, causa.operária.na.russia.gmail.com. As duas funcionam, reza a lenda, né? Que as duas funcionam, né? Então, mande o seu Pix para a chave... Reza a lenda, eu mandei nos dois, sim. Você mandou nos dois, né? Estou brincando. Mas as duas funcionam, manda lá. Se não fosse na uma, você tenta a outra, mas as duas funcionam. Manda o Pix para os companheiros, contribua com a campanha. Causa Operária na Rússia, a gente vai sempre procurar mostrar atualizações e coisas aí que os companheiros estiverem divulgando aí da estadia deles na Rússia aqui no nosso programa, né?